Oi gente, eu sou Nádia Costa, moro em Recife, Pernambuco e tenho 61 anos. Desde os 38 anos eu uso óculos de grau multifocal. Eu fui diagnosticada inicialmente com hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. E há uns 12 anos atrás eu recebi outro diagnóstico de catarata. E ultimamente os médicos estão insistindo muito para mim fazer a cirurgia de catarata. Eu mudo sempre de médico, mas todos eles dizem, não, a senhora tem que fazer urgentemente a cirurgia. E eu já saio de lá com a indicação de voltar para fazer os exames pré-operatórios. Quando não, já saio com os exames pré-operatórios para fazer. E a última vez que eu fui, fui em novembro. E não vi o grau como é que está, se aumentou, se diminuiu. A médica não me deu nada. E me deu só os exames para fazer a cirurgia. Mas como eu não queria fazer a cirurgia, eu também não fiz os exames. E toda vez que eu vou, eles já perguntam espantados. A senhora ainda não fez a cirurgia de catarata? Eu digo, não, ainda estou resolvendo. E eles ficam abismados. Não sei se é a catarata que está avançada ou não sei por que eles estão tão apressados, né? Porque eu não, não me encaminharam para fazer outro exame de catarata para ver como é que está. Eu até agora estou com o primeiro exame. Então, eu navegando na internet, eu vi um vídeo de doutora Tatiana. Falando sobre o tratamento que ela usa, os exercícios. E eu fiquei muito animada. Digo, bom, isso aqui é o que eu quero, né? Fica boa da catarata sem fazer cirurgia. Comecei a pesquisar, assisti os vídeos dela. Não todos, mas alguns. E também das pessoas que deram depoimento. Falando várias pessoas que já ficaram boas. E outras que tiveram uma grande melhora. E também as pessoas que têm catarata, né? Como eu fui diagnosticada com catarata. Eu assisti várias. E esse ano, em março, eu vi o outro vídeo dela. Falando que ia abrir outra turma do curso Olhos de Águia. E eu me interessei. E em abril, eu me inscrevi para fazer o curso. E estou gostando muito. Nesses três meses de exercício, eu já tive uma boa melhora. Antes, eu, sem óculos, quando eu comecei a fazer os exercícios, no início, eu só lia as letras tipo 12 sem óculos. Depois, eu comecei a ler a tipo 10. E agora, eu já leio a letra tipo 8 sem óculos. Quer dizer que eu estou melhorando. E meu grau também deve estar baixando. E a catarata também, eu creio que ela está melhorando. Porque eu, de longe, eu estou vendo melhor. E eu fico, presta atenção, quando eu estou na igreja, tem um certo... A certa distância, que eu não identificava direito o rosto das pessoas. E agora, eu vejo que eu já identifico melhor. Quando eu passo por uma pessoa no shopping ou na rua, pessoas que eu demoro muito a ver. E, às vezes, a gente identifica mais quando a pessoa demora muito a ver a pessoa. A identificação melhor é pelo rosto. E, de longe, eu não conseguia identificar. Às vezes, a pessoa chegava perto e eu não tinha ainda definido se era aquela pessoa que eu estava pensando ou não. E, às vezes, eu nem falava porque eu não sabia se era a pessoa. Ou, quando eu descobri a tal pessoa, a pessoa já tinha passado. Então, eu, agora, eu fazendo os exercícios, todos os dias eu faço meus exercícios. Quer chuva, quer faça sol, eu estou fazendo meus exercícios. Nem que eu faça o restante no final da noite, mas eu não deixo de fazer. Porque os exercícios meus são mais ligados à catarata, que é o maior problema que eu tenho. E os outros graus não são. O mais alto é a presbiopia, que é 2,5. Os outros é 1,5. Então, eu estou dando mais foco na catarata, conforme o meu coach ensinou o Maurinho. Então, eu, eu creio que estou melhorando. Foi uma melhora boa. E, como eu comecei o curso na pandemia, então, eu não fiz ainda um exame para ter tudo relatado, como está o meu grau da catarata também. Ainda não deu para fazer, mas eu já marquei para o início de agosto, para fazer os exames, para ver como está. Mas eu creio que estou melhorando bastante. E agradeço muito a Deus de ter colocado esse método, doutora Tatiana e toda a sua equipe ao meu alcance. E era isso que eu queria, um método natural. E eu creio que vou ficar boa da catarata, sem precisar fazer a cirurgia. É isso. Então, até breve. Futuramente, vocês vão ver aqui o meu depoimento, quando eu ficar boa da catarata. Tchau.